Portanto, encerrando esta parte do meu voto, Sr. Presidente, acolhendo os fundamentos da acusação, acompanhando o relator, pedindo vênia aos que pensam de maneira contrária, julgo procedente a ação penal para condenar os réus Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto e Pedro Henrique Neto como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5, da Lei 9.613, e condenar o réu Enivaldo Quadrado como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5 e 6, quanto a Enivaldo Quadrado, 5 e 6, da Lei 9.613.